Fala pessoa bonita, tudo bem? Hoje eu vou te contar três curiosidades sobre falar em público. A primeira delas é, você sabia que há pessoas que treinam, se dedicam, se esforçam muito e na hora H acabam ficando nervosas, inseguras? Isso acontece por conta dos pensamentos. O fato dessas pessoas começarem a imaginar ou a pensar que aquela apresentação será um fracasso, isso acaba atraindo medos e expressões que passam para a audiência insegurança. E o que acontece no final é um resultado infeliz. Então antes de você imaginar em controlar os seus nervos, controle os seus pensamentos. Segunda curiosidade, as pessoas acreditam mais naqueles que falam quando elas se sentem seguras, ou seja, quando elas percebem autoconfiança em quem fala. Uma estudiosa sobre o assunto, Amy Cuddy, escreveu em seu livro O Poder da Presença sobre posições que passam para o comunicador maior segurança, como por exemplo, a posição da Mulher Maravilha ou do Superman. Então que tal você praticar essas posições por pelo menos dois minutos, dois minutos e meio, antes de sua apresentação? Terceira curiosidade. O movimento passa para quem te assiste segurança. Então utilize do recurso de se movimentar enquanto você fala durante o seu discurso. Evite ficar muito parado, muito parada, enquanto fala. Na opção mais movimentos ou menos movimentos, escolha se movimentar mais.